Alô, culturezes! Que momento, que momento! Mais um literata milanesa aqui na Twitch. Pra você que ainda não conhece, a gente tava esperando ver o R. Mendonça por aqui, fazendo seu café com RPG. A gente invadiu agora, quinta-feira, a gente tem o literata milanesa e o café com RPG às terças-feiras. Eu, particularmente, sou muito suspeito pra falar aqui do nosso convidado hoje, fazer a nossa introdução, porque, cara, eu tava muito na raiva pra trazer quando a nossa Mari Ramari falou que o Felipe viria por aqui. Eu já fiquei muito pilhado. E temos aqui a presença de Vitor Dias hoje também, né? Então vou fazer a introdução do jeito que a gente gosta, né? O Vitor já é de casa, já é o nosso grande cineasta aqui do Cultura Milanesa. Mas vou fazer a introdução como vocês merecem, né? Vamos falar hoje de fantasia e mitologia aqui hoje, gente. Então, ó, já podem colocar aí no chat o que vocês gostam de mitologia, se vocês já leram ali o livro de ouro da mitologia. A galera que gosta do folclore, geralmente passa o livro de ouro da mitologia, né? Ou vai pelo Câmara Cascuda ali pra ver o nosso folclore. Se você contemplou esses dois estudos aí, manda pra gente no chat qualquer outra coisa que você assistiu também. Então vamos lá, vamos às apresentações. Como host convidado de hoje aqui, nós temos Vitor Dias, o nosso cineasta aqui, head do Pipoca Milanesa. Vitor, sua introdução. E aí, gente? Bom, não sei quem já me acompanhou no Pipoca lá no YouTube do Cultura Milanesa. Meu nome é Vitor. Eu trabalho com audiovisual já faz uns 10 anos aí. Eu sou produtor executivo, um pouquinho roteirista, um pouquinho diretor, mas melhor me manter no produtor executivo. E aí, recentemente, eu entrei nessa maluquice absurda que é produzir conteúdo pro YouTube, né? Culpa do Romulo, claro. Sempre tem que fazer isso. Não, é claro, tudo é culpa do Romulo. Ok. Por exemplo, se você tiver alguma coisa, se você estiver precisando botar a culpa, viu, Felipe? Pode ficar à vontade, o Romulo é uma ótima pessoa pra isso. Beleza. Tá anotado aqui. Então, eu acho que é isso. Quem ainda não me conheceu como YouTuber, nem eu consigo me entender dessa forma ainda, é uma coisa estranha pra mim. Mas vai lá no YouTube do Cultura Milanesa, conferir o Pipoca Milanesa, é o quadro que eu tô fazendo lá. A gente fala sobre audiovisual brasileiro. E nos últimos vídeos todos, a gente falou muito sobre Cidade Invisível. E eu acho até por isso que esse papo pode ser muito legal com o Felipe, porque acho que pouca gente melhor que ele pra falar dessa série também. E agora, com as honras, a introdução, né? O microfone dado a ele merecidamente. Ele que é escritor e YouTuber. Vai dar umas dicas pra gente aqui no Cultura também, que a gente tá precisando dar dicas urgentes aqui. Felipe Barbosa, Culturezes. Felipe, o microfone é seu. Muito obrigado. Quando você começou a introdução falando que tinha alguém muito importante, né? Eu fiquei assim, mas gente, além de mim, tem mais algum outro convidado aqui hoje. Mas valeu aí já pela apresentação. Pra quem não me conhece, eu sou Felipe Barbosa. Sou escritor e produtor de conteúdo pra internet. Atualmente, eu trabalho tanto no canal Toga Voadora, com os meus amigos, onde a gente faz lives comentando séries de TV. E no meu canal solo, Felipe Barbosa, onde eu busco falar tanto de fantasia quanto mitologia e horror. Geralmente com um viés mais literário, mas como sempre, abordando também o mundo do cinema, das séries e cultura pop como um todo. Esse aí, sou eu. Olha só, olha só. E lembrando a vocês aí no chat, eu sempre começo com os recadinhos, mas a Tati geralmente passa os recadinhos pra mim. Por isso que eu sempre me atrapalho nessa parte. A Tati, infelizmente, não pode estar aqui hoje, mas estará acompanhando vocês de pertinho. Sabe que essa vida que a gente leva é uma correria danada. Então, Tati, um beijo. Ela está muito triste de conversar com o Felipe aqui hoje. Ela mandou uma mensagem aqui falando, gente, eu amo mitologia, adoro o trabalho do Felipe. Mas a gente não vai deixar esse barato, a gente vai compensar isso no futuro, com certeza. Tati, fique de boa. Recadinhos da semana pra você que está chegando aqui pela primeira vez. O Cultura Milanesa é uma comunidade das belartes, né? Então, da primeira a décima belarte que você encontra no Cultura Milanesa. Com uma roupagem de diversão, uma roupagem de entretenimento. Então, nada de achar que porque você não leu Dom Casmurro, você não pode participar desse barco. Porque, na verdade, gente, você vai ler Dom Casmurro quando você quiser, quando você estiver pronto. Até lá você pode ler o que quiser, cara. E traz pra mesa. Eu acho que o Cultura vai trazer isso pra você, que é a sensação de falar com os amigos sobre qualquer coisa. Você não fica intimidado de não ter visto uma série. Por que você fica intimidado de não ter lido um livro? Então, isso não pode acontecer. Vamos mudar isso, né? Se você quiser colar no nosso Instagram, que na verdade é a nossa casa-mãe de onde viemos. A Twitch ainda é uma terra estranha pra nós. Estamos chegando aqui agora. O Instagram é arroba.cultura.milanesa também. E lá nós temos lives aí, segundas e quartas-feiras. Com uma galera muito boa. Inclusive, a gente está com um coletivo de mulheres escritoras, as segundas-feiras agora, arrebentando de prosa na janela. E quarta-feira a gente tem o live, pra poder falar de todas as plataformas artísticas também, tá bom? Café com RPG, que você vê aqui na Twitch as terças-feiras com o R Mendonça. Então, se você gosta de um RPG, saiba que você está assistindo uma mesa jogada com o narrador, criador do cenário. Então, olha que legal. O autor do livro é o cara que narra a mesa. Imagina jogar a partir de RPG com o George R. Martin, com o Tolkien. Seria irado, né? Então, você está jogando com os autores do livro. Então, isso é uma coisa bem diferenciada. Como todos se apresentaram aqui hoje, vamos começar a brincadeira, né? Bom, a primeira pergunta é a mais infame sempre, Felipe. E é a mais difícil dessa modalidade aqui, tá? A primeira pergunta é, quem é Felipe Barbosa? Difícil. A gente já fica com aquele textinho pronto, que a gente manda quando vai mandar algum job de empresa, coisa assim, né? Ah, sou escritor, criador de conteúdo, formado em tal coisa. Como falar quem somos sem falar do nosso emprego, né? Exatamente. Essa é a pior. Chega a ser uma questão filosófica até, né? Exatamente. Por que o nosso emprego define tanto quem a gente é, assim? Uma coisa bem louca isso. Hoje em dia, a gente encontra as maiores questões filosóficas sempre no Twitter, né? No ano passado, eu vi um tweet falando isso, falando, defina quem você é sem falar do seu trabalho. Eu falei, gente, eu não sei. Direto pra terapia com essa pergunta. Exatamente. Eu dei pra terapia, inclusive. Falando com o trabalho, eu não sei... Com o trabalho, eu não sei me definir, cara. Essa pergunta é a mais difícil, mas, ó, galera, isso aqui é porque a gente tá trazendo o Felipe a primeira vez. Então, é legal ter esse perfil do Felipe dentro pra sempre aqui da cozinha, né? Então, Felipe, vamos tentar rascunhar alguma coisa aí. Vamos ver por onde a gente vai. Vamos pelo trabalho, então. O que você acha? Não, claro. Bom, eu, Felipe Barbosa, é um garoto mineiro, né? Veio lá de Minas, pra São Paulo. Em São Paulo, tentar fazer o quê? Eu poderia dar uma versão aqui de falar que eu vim correr atrás dos sonhos, né? De correr atrás de viver com arte. Mas vim mesmo pra fugir da família e da pressão de ter que fazer um concurso público. Eu sou de Uberlândia, em Minas Gerais. Gosto muito da minha cidade, mas lá em Uberlândia eu sempre senti que era uma cidade onde eu não conseguia me reconhecer, né? Porque é uma cidade interiorana no Triângulo Mineiro, onde quem quer trabalhar com qualquer estrutura artística não tem muita perspectiva. E onde as pessoas não consideram que essas profissões relacionadas à arte realmente existem, né? Então, eu me formei em Direito, lá na Faculdade de Uberlândia, em 2017. E aí eu me formei depois de cinco anos e falei assim, não, vou chutar o balde. Não vou seguir o famigerado plano de, ah, primeiro faz o que você gosta, primeiro faz algo que dá dinheiro pra depois fazer o que você gosta, né? Chutei o balde, não fiz nada com direito, vim dar aula de inglês aqui em São Paulo e tentar crescer na carreira de escritor, né? Consegui publicar o meu primeiro livro porque eu dei a sorte de vencer um concurso literário, né? Foi o prêmio Polen de Literatura. E desde então tenho me esforçado de todas as formas pra conseguir viver de arte, que é o que eu sempre quis, né? Foi uma trajetória longa e até eu entender que quando a gente quer viver de arte, a gente tem que estar disposto a se adaptar, né? Eu não esperava, eu nunca esperei criar um canal no YouTube e que esse fosse ser o meu sustento, né? Até depois de quebrar alguns próprios preconceitos que eu tinha, entender que o canal no YouTube era uma forma de arte também, né? Que eu criando os meus conteúdos ali, eu estaria vivendo com o que eu amo. Então, atualmente é isso, né? Até dei muitas voltas aqui, mas o Felipe Barbosa é alguém no Brasil tentando viver de arte há alguns anos e se esforçando pra falar que tá dando certo. Olha, eu adorei a tua resposta. Essa pergunta é a mais difícil, tá, gente? Você que tá aí no chat também, essa é a mais difícil. Se definir é muito difícil, uma questão mais filosófica, mas eu adorei a fuga do concurso público. A fuga do concurso público, é isso. É isso, então viu como é que essa pergunta traz ali coisas que estão enterradas ali, é esse tesouro pessoal que a gente queria mesmo. Bom, e aí você entra exatamente no que eu acho bacana a gente falar aqui hoje, né? Vou fazer um parêntese aqui pra também o host virar um pouco mais humano também. O escritor e o criador de conteúdo. Então, assim, abriram meus olhos no momento em que falaram assim, você sabia que as editoras analisam também os resultados de impacto que você tem nas redes sociais como autor? E naquele momento eu falei assim, mano, como é que é? Ferrou. Eu achei que eu podia ficar numa caverna criando altas histórias, alguém um dia ia arrombar a minha porta e falar assim, olá, eu sou a editora e vou pegar o seu manuscrito pra mim. E aí, de repente, André Vianco, pra quem não conhece, André Vianco é um dos autores que eu tenho aí uma admiração profunda. Fiz a escola literária dele, li em 2007, né, que mudou a minha vida, aquela história de vampiro situado aqui no Brasil, quebrando tudo, jogando tudo pro alto. Fascicão. Era Rio Tietê congelando, era um negócio cinematográfico que eu acho que tem que ir pro cinema ainda quando o cinema estiver pronto pra produzir um negócio, que vai custar dinheiro aquilo ali. E aí eu vou jogar isso pro Felipe agora também, que foi essa jornada, né, cara? A gente, cara, escrever um livro, contar uma história é complexo demais, é que é uma introspecção, né? É solitário contar uma história, escrever uma história solitária. E de repente você tem que fazer de um livro um conteúdo, cara, que é altamente visual. Então, assim, quem tatua, quem faz desenho, tem o apelo visual, né, de ter a sua imagem no Instagram, por exemplo. Agora, quem escreve, Felipe? Quem tá lá digitando? Como é que você transformou isso no visual? Como é que você cria conteúdo? Cara, Felipe, como foi essa coisa de escritor e criador de conteúdo? Conta pra gente. Hoje em dia, eu costumo dizer que o que me permitiu me manter com esse equilíbrio entre essas duas profissões, foi que eu sempre ouvi de muitas pessoas ao meu redor que antes de qualquer coisa eu era professor. Desde criança, eu sempre fui o amigo, muitas vezes chato, né, que quer tentar ensinar alguma coisa, tentar passar uma mensagem pra galera. Se todo mundo se enterrava, eu queria tentar achar uma lição de moral e passar um ensinamento pra todo mundo. Eu fui um adolescente bem chato, eu acho, né? Mas, enfim, que nerd não foi. E quando eu escrevi os Quase Completos, que foi o primeiro e único livro que eu publiquei, né, não foi o primeiro que eu escrevi, mas foi o primeiro que eu consegui publicar, foi uma... Eu passei por uma trajetória muito grande de entender o que realmente significava ser um escritor pra mim. Lá em Uberlândia, onde a gente não tem muito contato, muito espaço, eventos que promovam literatura na cidade, porque é uma cidade com mente muito interiorana, conservadora, muito fechada, eu não tinha noção de vários conceitos sobre o mercado literário que são debatidos aqui em São Paulo, por exemplo, né? Então, essa única coisa que eu tinha lá era, na minha cabeça, uma ideia bem que a gente vê na TV mesmo, de que ser um escritor é você publicar um livro que é publicado por uma editora grande, que sai nas livrarias, que você vai na livraria, vê o seu nome lá, de preferência, entre os mais vendidos, né? Então, eu imaginava que era isso, que ser escritor seria eu chegar numa livraria e ver lá o Stephen King de um lado e eu do outro, né, publicado. achava que, na verdade, eu só poderia me considerar escritor quando isso acontecesse. E aconteceu uma coisa em 2018, que foi o grande ponto de virada da minha vida, e que eu costumo dizer que foi o que me impulsionou a correr atrás da carreira, mas que foi o fator crucial para me trazer uma chuva de frustrações e decepções, que foi quando eu ganhei o concurso da Editora Arqueira, que eu quero obter o polo de literatura. Esse foi um concurso em que escritores iniciantes podiam mandar suas histórias, né? E eles iam, entre todas as histórias, escolhiam uma até publicar, né? Tinha um termo em dinheiro também. E na época, quando eu ganhei, para mim, nossa, foi aquela realização, né? Eu me senti... Eu não sei se alguém aqui já assistiu um filme que tem sobre a vida da J.K. Rowling, autora de Harry Potter, né? Quando eu era criança, eu assistia esse filme repetidas vezes, eu acho que ele é feito pela NBC, por alguma rede de TV inglesa. E tem um trecho em que ela descobre que Harry Potter vai ser publicado, né? É uma atriz interpretando ela. E ela começa a chorar e pular no meio de um corredor, né? Eu sempre queria viver essa cena na minha vida, né? E no dia que eu ganhei o concurso, eu me senti a própria J.K. Rowling pulando lá assim, né? Segurando o livro. Mas o que aconteceu? Eu fui publicado pela Editora Arqueira, né? Inclusive, fico feliz que hoje em dia eu posso falar tanto das partes boas quanto ruins, porque o meu contato com eles acabou. Olha aí. Se for o Mico, guarda que a gente tem a parte do Comandes São Mico, hein? Guarda o Mico. Não, pode deixar. Mas vai lá. O Mico eu vou ter que escolher entre uns 15 ainda. Até lá. E o que aconteceu? Quando eu me vi publicado pela Editora Arqueira, eu tive uma série de choques e decepções muito grandes na época, né? Porque era assim, nesse meio artístico existem vários termos que quando você fala para as pessoas, as pessoas se impressionam, né? Então, eu falava... Eu não. Na verdade, as pessoas à minha volta falavam muito. Ah, o Filipe foi publicado pela Editora Arqueira, o vencedor do Prêmio Polo de Literatura. O povo falava, nossa, meu Deus, né? Só que, de repente, eu me vi dentro de uma editora grande aqui do Brasil e percebi que eu não estava pronto para estar numa editora daquele tamanho e a própria editora não estava pronta para ter um escritor que ninguém conhecia, né? Porque, assim, depois de mim na Editora Arqueira, sei lá, o autor brasileiro deles menos famoso seria talvez a Tabitha Rebouças, né? Que no público adolescente... Então, assim, eu era tanto... E eu comecei a sentir que dentro da própria editora tinha essa diferenciação porque eles tinham os autores deles e eu era o menino que ganhou o concurso, né? Eles usavam esse... Eles nem sabiam o meu nome, usavam esse termo para se referir a mim. Ah, o Filipe, o menino que ganhou o concurso, né? E aí, assim, foi sendo uma série de frustrações muito grandes quando eu percebi que a editora tinha dinheiro para investir em marketing, mas que eles não iam investir no meu livro, eles iam investir nos livros dos autores famosos, né? Isso, eu não estou falando mal da editora aqui. É uma coisa que o autor demora a entender que a editora é uma empresa e a empresa precisa de dinheiro, né? Então, a editora não vai investir em você se você não tiver um retorno garantido. E que retorno garantido que eu tinha? Ninguém me conhecia, né? Não tinha pessoas ansiosas para ler o meu livro e comprar a minha história. Nesse momento, foi quando eu percebi que eu precisava me divulgar, né? O que eu fiz na época? Comecei a dar mais aulas de inglês na época, porque eu era professor. Nessa época, eu já tinha chutado o balde do direito. Para tentar ganhar um dinheiro a mais e começar a tentar pagar resenhas de youtubers para ver se eles ajudavam a divulgar o meu livro. E eu fiquei muito feliz na época, porque, assim, quanto mais youtubers... Eu cheguei a pagar, acho que, cinco youtubers que fizeram resenhas. E as resenhas dos youtubers foram muito positivas, né? Isso levou a outros youtubers fazerem resenhas do livro sem que eu tivesse que pagar. E foi quando eu comecei a conseguir vender o livro, né? Então, na época, eu fiquei... Isso me levou a uma série de pensamentos internos muito grandes quando eu percebi, assim, que a editora ficou super feliz quando viu que o livro começou a vender, né? Mas só que a editora não estava fazendo nada para o livro vender, né? E a editora não tinha interesse também de depois fazer novas tiragens do livro. Eles só tinham interesse de acabar com o que eles tinham imprimido de uma vez. E aí eu falei assim, gente, eu preciso, então, dar uma pausa. Porque eu já estava escrevendo o meu segundo livro e eu falei assim, eu quero ser escritor. E para isso, eu entendi que basta que eu esteja escrevendo. Eu não preciso estar numa editora, eu não preciso estar vendendo centenas e centenas de exemplares. Mas, apesar disso, eu quero conseguir viver da minha arte. Eu quero conseguir falar que o meu trabalho como artista é o meu emprego. Então, para isso, eu preciso vender, né? Então, o que eu faço? Eu percebi, então, se eu estou indo atrás de youtubers e criadores de conteúdo que estão falando do meu livro, eu vou parar de escrever o meu segundo livro e vou virar um youtuber primeiro. E aí, na época, eu já tinha, eu já fazia parte de um canal no YouTube que eu tinha com meus amigos, que é o Toga Voadora. O Toga Voadora sempre foi voltado para cinema e séries. Então, eu acho que eu quase nunca falei sobre literatura lá. E eu percebi, não, eu preciso, então, além de continuar o meu trabalho no Toga, eu preciso criar uma coisa que seja minha somente para que eu possa focar nessa parte, né? Focar na parte de falar de literatura, de fantasia. Então, eu criei o meu canal tentando fazer essa ponte. Eu não quis, no início, fazer um canal que falasse apenas de literatura. Porque eu não estava fazendo o canal por um motivo, tipo assim, utópico do que eu queria passar. Eu estava fazendo um canal de um motivo capitalista mesmo. Eu precisava que algo me desse dinheiro para que aí sim eu pudesse deixar a parte utópica e sonhador para o meu sonho de ser escritor, né? Então, eu falei assim, ó, infelizmente a gente sabe que falar de livro no Brasil é complicado. Falar apenas de livros no YouTube é muito difícil, né? Então, eu não quis ter um canal que falasse só de livros. Eu comecei a usar uma estratégia que era usar as imagens dos filmes para atrair as pessoas para os meus vídeos. Embora muita gente falava que era uma armadilha. Porque chegava lá, eu não falava nada do filme. Eu só falava do livro no qual o filme foi inspirado, né? Mas começou a dar certo, o pessoal começou a gostar, né? E aí, assim, foi então que eu consegui perceber que, da mesma forma que eu sempre me senti um professor durante toda a minha vida, o pessoal falava muito isso no YouTube, que gostava do jeito que eu explicava as coisas. Muitas vezes sobre conteúdos, quando a gente tinha tanto domínio, mas eu me dispunha a aprender sobre quais ontologias inspiraram cada autor a escrever certa história, né? Estudei bastante sobre o que o Stephen King estudou, que o Stephen King foi o meu... Como eu gostava muito de terror, né? Foi o meu autor inicial no YouTube. Foi o autor que eu mais fiz vídeos sobre as obras dele. E aí, fui cada vez mais criando o conteúdo até conseguir, depois de muitas sessões de terapia, né? Entender que eu podia me contentar com isso. Que quando eu estava com o trabalho no YouTube, né? Eu não estava simplesmente tentando conseguir algo que me desse um retorno financeiro, né? Ou simplesmente tentando conseguir uma forma de divulgar o meu livro. Eu também estava sendo artista ali, eu também estava sendo escritor, né? Então, assim, hoje em dia, eu posso dizer que esse ano de 2021, depois de muitos acontecimentos, né? Todo mundo escreveu muita coisa no ano passado, é onde eu finalmente estou voltando agora para a escrita, de fato, para dar continuidade para os próximos livros. Porque eu percebi que, se eu queria realmente, no meu caso, né? Conseguir solidificar ainda mais o sonho de continuar sendo escritor, eu precisava fazer uma pausa e entender que, hoje em dia, o mercado é outro. Hoje em dia, ser escritor é você estar conectado com os leitores. Então, se você não está na internet, é muito difícil você conseguir ser um escritor, porque você não vai conseguir chegar no público. Acho que falei 30 minutos, mas espero que eu tenha respondido. Se você quiser falar mais 30, você pode, porque a gente está adorando. E o chat aqui está empolvoroso. Eu vou até pensar algumas coisas do chat aqui para que eu estou vendo a galera. Primeiro, parabéns aí. Obrigado pela audiência que estão dando aqui, que vocês estão participando no chat. O Cultura é feito para vocês, por vocês e com vocês. Então, muito obrigado por estarem aí. Temos aqui a galera querendo saber qual é o livro e tal. A gente vai falar do livro agora. Eu vou perguntar ao Felipe para falar mais um pouquinho do livro, para contar para vocês. Teve gente falando nunca assisti Cidade Invisível. Então, tem vídeo aí para vocês poderem ficar bem hypado para assistir, um negócio bem potente. Conheci o Felipe, aqui disse Lequinha, Mauuf falou que nunca assistiu Cidade Invisível. Lequinha falou conheci o Felipe através do Toga Voadora. E sou suspeita para falar porque sou fã dele como youtuber, como escritor e principalmente como pessoa. Olha só. Aí sim. Obrigado, Lequinha. Está pensando o quê? E aí, agora, vamos falar um pouquinho sobre os Quase Completos. A galera pediu no chat aqui. A gente não pode deixar passar isso. Os Quase Completos. Galera, eu estou querendo saber dos Quase Completos porque eu não conheço esse livro e estou louco para ouvir mais, na verdade. Eu estou esperando chegar a essa parte. Aqui, a gente tem aquela velha dobradinha. História e inspirações. Mas aí, Felipe, se você quiser ir para outra vertente para contar do teu livro, vai. É tua. Você está no stand agora vendendo livro. Beleza. Bom, os Quases Completos, primeiro, basicamente, ele é uma fantasia urbana, onde três personagens se identificam com títulos que são todos Quase. Eles são o Quase Doutor, a Quase Viúva e o Quase Repórter. Isso porque cada um deles tem alguma coisa relacionada ou ao emprego ou ao relacionamento ou à vida em geral com a qual eles se sentem quase completos. E esses três personagens não se conhecem a princípio, mas tudo começa a se interligar na vida dos três quando um dos personagens, que é o Quase Doutor, recebe um convite de um velho que ele encontra no ponto de ônibus para entrar no ônibus laranja e partir numa viagem com ele. E isso acontece num dia fatídico em que o Quase Doutor está com a cabeça muito cheia, estava precisando extravasar, então ele não entende por que ele faz isso, mas ele sobe nesse ônibus e vai para essa viagem com esse velho. Só que, como é uma fantasia urbana, essa viagem com esse velho vai levar ele para um outro local, um local onde coisas estranhas acontecem. Então, toda a trajetória do livro é você entendendo como a história que ele está vivendo se conecta com a história dos outros dois personagens, porque a cada capítulo eu vou intercalando os pontos de vista. E Os Quase Completos é um livro extremamente íntimo e pessoal. Desde que eu lancei o livro, sempre que as pessoas falavam comigo, principalmente quando alguém que tinha lido o livro, às vezes algum youtuber vinha me fazer perguntas, me falava assim, nossa, eu gostei muito do que você quis passar para o leitor, do que você quis ensinar para o leitor. E eu falo assim, que eu não gosto muito de ter essa visão de que Os Quase Completos foi um livro que eu escrevi para ensinar coisas para as pessoas. Primeiro, porque ali tem o meu ponto de vista e a minha vivência. E eu acho que cada um tem a sua e a minha não vai ser igual a de todo mundo, apesar de que ouvir outras vivências pode sempre te inspirar. Segundo, que eu sempre gosto de lembrar para todo mundo, que na época, eu poderia muito falar sim que eu escrevi Os Quase Completos para inspirar outras pessoas, mas a verdade verdadeira é que quando eu escrevi Os Quase Completos eu escrevi para mim. Eu escrevi coisas que eu precisava ouvir de mim mesmo e que eu não conseguia falar em voz alta. Eu comecei a escrever ele quando eu estava no finalzinho do ensino médio, eu tinha 16 anos na época, e a ideia para escrever ele veio porque eu estava numa aula de inglês e bem naquela época de ensino médio em que você é forçado a fazer uma faculdade e principalmente lá na minha cidade onde, por exemplo, eu não tinha vontade de... Eu sabia que eu queria ser escritor, mas não tinha vontade de fazer o curso de letras, eu pensava em jornalismo, mas em Uberlândia não existia mercado para jornalismo, e existe uma coisa, eu não sei se aqui em São Paulo e em outros locais tem isso também, mas em cidade interior ainda não tem muito, que é assim, quando você se identifica com alguma coisa da área de linguagens ou da área artística, o pessoal sempre quer te enfiar no direito. Eles falam assim, você gosta de escrever? Vai para o direito. Você escreve muito. Você gosta de ler? Não faz letras. Não faz literatura. Vai para o direito. Você gosta de atuar, de falar? Vai para o direito. Todo mundo sempre quer te incentivar para os famigerados concursos públicos. É a carreira respeitável de humanas, né? Exatamente. Pois é, Vitor. Você falou isso aí, acho que cada área humana, biológica... É o engenheiro nas exatas, o médico nas biológicas e o direito nas humanas. Perfeito. A única carreira respeitável, né? E aí, aconteceu um fato numa aula de inglês em que um professor chegou muito estressado num dia da aula porque os pais de um colega meu tinham conversado com ele porque esse colega meu queria fazer letras. Os pais estavam horrorizados, né? Com a ideia dele fazer letras. Que absurdo. Um menino tão inteligente que ele era. E aí eles pediram para o professor, que era formado em letras, convencer o meu colega a não fazer letras, né? E aí o professor gastou 15 minutos da aula dele para explicar por que ele se arrependia amargamente de ter feito letras e porque a vida de professor era uma desgraça, né? E aí o professor terminou depois falando a seguinte frase. Ele falou assim, vou abrir aspas aqui, né? Ele falou assim, contaram uma mentira para vocês e saíram espalhando que é você tem que fazer o que você gosta. Essa é a maior mentira que existe. Eu vou dar um exemplo. Se o seu sonho é plantar orquídea, você faz o seguinte, você vai para uma faculdade que vai te dar um emprego de respeito, que vai te dar dinheiro, aí você trabalha bastante, aí ele ainda falou assim, passa num concurso público, ganha bastante dinheiro. Quando você for muito rico, aí você cria a sua fazendinha e todo final de semana você vai poder ir lá plantar orquídea, né? E aí eu lembrei de olhar para o meu colega e ver ele quase chorando no meio da sala de aula, né? E aí eu levantei a mão e falei assim, mas professora, se eu quiser plantar orquídea de segunda a sexta, não só no final de semana, né? Aí o professor, tipo assim, deu uma risadinha, tipo assim, ah, que engraçadinho, me ignorou e continuou, né? E eu terminei aquela aula com muita raiva e eu falei assim, eu preciso responder esse professor, né? Coincidentemente, eu cheguei nesse dia, eu sonhei, um sonho, eu estava lendo aquele livro Paraísos Artificiais, que eu esqueci o nome dos autores, mas é um livro nacional, né? Era muito cobrado em vestibulares alguns anos atrás. Eu estava lendo esse livro, lá tem um conto de um cara, de um velho que chama um cara para entrar no ônibus, né? Mas esse conto não tem nada místico assim. Eu sonhei com esse conto, sonhei com esse ônibus, no outro dia eu acordei e falei assim, já sei, eu vou responder para o professor num livro. E comecei a escrever um livro, eu só sabia que nesse livro tinha que ter o ônibus com o qual eu sonhei e tinha que ter uma personagem que gostasse de plantar orquídeas, né? E que conseguisse viver com isso. Caraca! E aí... Eu achei muito bom, que é tipo, eu preciso dar uma resposta para ele, o que seria o jeito mais fácil? Eu vou escrever um livro. Exatamente. Não, nunca leu até hoje. Não, mas você perpetuou o ranço, né? Pela situação eternamente. É a forma mais poderosa de você vencer isso aí. Você perpetuou agora eternamente o teu ranço pela situação ali. Muito bom. É a resposta que o artista pode dar, né? É isso. Exatamente. E aí, assim, sempre que eu... Então, assim, qualquer pessoa que leu os quadros completos vê que tem o livro, por mais que tem algumas partes que vai muito para a fantasia e é muito viajado, né? O livro o tempo todo está trazendo esse discurso de que você tem que buscar se conhecer, de que você tem que buscar fazer aquilo que realmente te representa, né? Eu tentei trazer três personagens diferentes ali que tivessem problemas diferentes, mas quase todos em relação a uma escolha de carreira ou vocação, né? Então, isso está muito presente no livro. E quando eu... Depois que eu terminei de escrever o livro e que eu estava no processo ainda de ver como que eu ia publicar antes de vencer o concurso, aconteceu uma série de fatores que foram muito interessantes porque meus pais, apesar de eu ter brincado com a questão de ter fugido para não querer fazer concurso e tudo mais, eu não posso reclamar porque os 200 me apoiaram muito na ideia de ser escritor. Meu pai queria que eu fizesse o concurso público e fosse escritor, mas tudo bem. Eu posso falar que ele não apoiou, né? Inclusive... Inclusive eles sempre liam tudo que eu escrevia e tudo mais e começou a acontecer uma coisa muito... Na época me deixou um tanto apavorado que foi o seguinte, os meus amigos começaram a ler o meu livro, meus amigos que se formaram junto comigo e primeiro um amigo meu falou que o livro mexeu muito com ele, esse amigo meu também era formado em Direito e que o meu livro motivou ele a desistir da carreira de Direito e fazer a faculdade que ele sempre quis que foi Psicologia. Aí eu li e fiquei tipo assim, como assim você vai mudar a sua vida porque você está falando que eu tenho sentido bem? Não joga essa culpa para mim, por favor! E aí um dos meus alunos na época leu o meu livro também que eu tinha passado para ele e ela disse que desistiu não fazer medicina que ela ia fazer e disse que ela desistiu fazer o curso de artes e eu pensei assim, puta que pariu, a mãe dessa aula vai me odiar para sempre, né? Mas o que mais me deixou assim foi quando os meus pais me chamaram para conversar um dia, né? Eu estava prestes a fazer a OAB que é a prova para você tirar a carteira de advogado e meu pai perguntou por que eu ia fazer a OAB, né? Porque eu não queria fazer, fazer... Eu não queria ser advogado então por que eu ia fazer essa prova? Eu fiquei tipo assim, como assim? Você está me perguntando por que eu vou fazer a OAB? Eu acabei de formar em Direito eu tenho que fazer a OAB, né? É o que se espera dos pais Direito. Não é? Depois de cinco anos os pais estão me perguntando isso. E no dia meu pai falou que eu não queria que eu fizesse. Ele falou assim, você não quer ser advogado? Ele ainda falou na época, você acabou de escrever um livro de quase 400 páginas falando sobre isso e você vai virar advogado? E na época eu chorei muito porque eu vi assim, todo mundo lendo o meu livro e enxergando que naquele livro tinha um discurso para mim, né? E só quem não estava enxergando aquele discurso era eu, né? E eu costumo dizer assim, apesar de eu já ter contado aqui a parte em que o Gavenceu o concurso trouxe depois uma série de frustrações e entendimentos sobre como era o mercado literário, eu sou o tipo de pessoa que acredito que tudo acontece por um motivo, eu acredito muito no universo conspirando não que as coisas darem certo, mas que as coisas certas acontecerem na hora certa, então eu sempre sou aquela pessoa que joga o destino nas mãos do universo falando assim, ó, se for para isso dar certo, isso vai acontecer, né? E aí na época que meu pai teve essa conversa comigo eu falei assim, então eu vou chutar o balde direito, né? Vou tentar viver como artista e se for para dar certo eu vou receber algum sinal esse ano, né? E aí minha noiva na época que é minha esposa hoje em dia me incentivou muito a me inscrever no concurso e ela falava assim, ah, você vai receber o sinal, você vai ganhar o concurso e quando eu ganhei o concurso eu falei assim, eu falei assim, eita universo, você foi raro. Nem para mandar o sinal que ainda dava para ficar pensando se era ou não. Exatamente. E eu costumo dizer assim que eu sou muito grato ao Felipe de 16 anos por ter escrito os quase completos porque escrever os quase completos botou uma carga muito grande nos meus ombros de que assim, se eu escrevi um livro de 400 páginas falando sobre algo eu precisava viver aquilo na prática, sabe? E eu sempre fui muito na minha... Alguns anos atrás eu podia falar que eu tinha muito medo de sair da minha zona de conforto. Eu acho que todos nós temos isso, né? E se não fosse isso eu não teria realmente chutado o balde e vindo tentar a vida aqui porque eu não me sentia preparado porque além de não ser conhecido não ter nenhum contato no mercado luteário eu era formado em direito eu não tinha nenhuma noção de como ingressar no meio artístico não tinha nenhuma noção de publicidade de marketing, né? Então assim, eu falo que o livro ele está completamente atrelado com a minha história enquanto escritor porque foi como se eu falasse agora que eu escrevi essa bagaça eu tenho que viver, né? Não posso ser hipócrita. Então vamos lá e estamos tentando até hoje. O frio na barriga é justificável, né? Acho que para todo mundo que ouviu a vida inteira que, mano, a gente quer te ver bem a gente não quer ver você morrer de fome a gente está com medo desse tal, desse caminho aí que você quer seguir e isso aí, gente é se você tiver algum escritor aí no chat tiver alguém que não só escritor, né? Músico, né? Quadrinista você provavelmente vai ouvir bastante isso, né? Ou se a pessoa sentir muito que a tua vocação que está na tua alma ela vai sugerir exatamente isso aí que o Felipe falou mas faz um concurso público e vai ser quadrinista eu só não quero que você morra de fome mas por aí a gente entende abraça a pessoa e sabe que ela está se referindo a uma pedreira que ela nem sabe como é que é que resolve então a gente tem não pode também dar uma voadora na pessoa Lequinha obrigado pelo follow aí, né? seja bem-vindo aí ao Cultura Milanesa espero que você goste da cultura saborosa como um prato da milanesa Silvia Pessoa queria mandar um salve aí pro pessoal que está dialogando aqui com a gente Silvia Pessoa falou Felipe e seu livro inspira até hoje eu sou prova disso olha aí ah, obrigado show de bola tem aqui uma hashtag cambada invadiu cultura milanesa adorei adorei e, gente agora eu acho que não sei se esse destino que rege o Felipe a sorte do Felipe desses dados que estão rolando com a vida dele passam por algum panteão específico não sei né, assim se a gente for olhar para a antiguidade a gente vai ver que não necessariamente esses presentes são bem né bem recebidos em alguns panteões então é melhor sei lá, né tome cuidado se você for para eles geralmente um presente vem acompanhado de um preço e uma moeda paga mas entrando um pouquinho nessa parte de mitologia eu sei que tem jogador de RPG aí no chat porque eu já vi passando aí fãs do café com RPG o Mal está marcando presença ali eu já vi o Mal está marcando presença o Mal é o anão Vold cara esse anão é polêmico é só para falar para vocês o seguinte vocês conhecem fantasia e conhecem mitologia para caramba aí nesse chat vocês vivem aí de jogar fantasia jogar mitologia então aqueçam para esse lado o chat aí porque a gente vai falar um pouquinho agora de como isso nos inspira de como a gente de como a gente passou por isso né eu acredito que o Felipe para os bastidores da produção dos vídeos dele tenha que estudar para um caramba né a mitologia por trás de seus vídeos né o Victor também passa bastante por isso na produção do Pipoca então assim gente é com a diferença que a gente está no foco de fazer vídeo de menos de 5 minutos né o Felipe está aprofundando bem mais o Felipe está na profundidade bem gostosa eu peço a superfície comparado com o que o Felipe tem feito é porque o Felipe ele faz uma ponta tripla ali né cara ele faz uma introdução ele amarra com a mitologia e literatura e vai amarrar com o Cidade Invisível num vídeo pertinente então ele faz três pontas ali que manda é um mergulhaço que ele dá um mês para produzir então assim como é que é essa questão como é que é esse bastidor da produção quando você envolve a mitologia e a fantasia tu tem que pegar ali caraca eu não lembro mais nada do que eu li lá no livro de olho de mitologia eu não lembro mais nada do filme da Bruxa de Blé agora eu vou ter que revisitar tudo como é que é isso para você e Victor aproveita para responder também essa como é que é para vocês isso peraí qual ordem eu Victor gente sabe joga aí eu te paro aí para de vocês vamos lá eu vou pegar primeiro para deixar o Felipe descansar a voz um pouco obrigado primeiro que no pipoca eu não sei como é que como é que o Felipe trabalha como é que tem funcionado mas pelo menos eu não estou sozinho no pipoca milanesa porque o próprio Rômulo ajuda para caramba com as pesquisas com as coisas que a gente tem feito a gente tem um roteirista também que é o Rafa que é o Rafael Monteiro que está ele entrega os roteiros já tipo mastigadinhos na verdade sim quase mastigadinho eu dou meio que a minha voz para eles e faço o punch up de piada que é a parte mais divertida que tem para mim do roteiro ficar enfiando umas piadas no meio daquilo tudo assim então para começo de conversa eu não estou fazendo essa pesquisa sozinho em segundo lugar tem uma fonte de pesquisa que é um canal ótimo para os vídeos de Cidade Invisível especificamente que é um canal que chama Felipe Barbosa que é uma fonte de pesquisa que eu recomendo para quem está trabalhando essa série porque enfim de forma alguma falar que eu fui lá assistir vídeo para copiar fazer a mesma coisa que estava falando mas realmente era uma fonte de pesquisa que eu usava do mesmo jeito que a gente pegou e ah não vamos ler o livro do Câmara Cascudo isso não é falando para encher a bola a gente realmente não vamos ver os vídeos que o Felipe está fazendo porque tem um conteúdo muito legal e de uma forma condensada ali que funcionava muito para as pesquisas que a gente estava fazendo para os nossos vídeos também então falando de Cidade Invisível no caso foi com o Felipe mas falando de outras séries outras coisas com certeza a gente também vai buscar em outros canais outros lugares então para mim é um misto de encontrar o que o pessoal está falando e só ficar metendo opinião também no meio porque eu acho que é isso que vai dar a cara diferente de cada pessoa que está falando tem coisa que não é pesquisa tem coisa que é só meter a cara lá e falar o que você acha das coisas estranho aqui Vitor porque eu subi um copyright aqui no vídeo do que você aprontou no último vídeo eu cortei um trecho do vídeo do Felipe e coloquei no nosso achei que ninguém ia perceber e botou sua cara eu botei a minha cara na frente do Felipe só mas a minha cabeça só passando mas isso acho que o Felipe possa responder da parte dele também eu acho que é uma coisa bacana de a gente mencionar porque a gente está muito de olho nos chefes culturais que estão produzindo conteúdo isso tem a ver inclusive com o Felipe que está aqui hoje então assim o que a gente está olhando é o seguinte a gente quer ver quem é que está produzindo a cultura de qualidade a cultura saborosa em volta e o que a gente quer trazer para perto essas pessoas trazer o Felipe para cá deixar ele aqui à vontade à cozinha depois fazer a gente dominar o mundo juntos temos ideias vamos pensar sobre isso e também assistir o vídeo do Felipe é uma noção também de para qual lado ir o que acrescentar para que você faça um todo bem costurado então por exemplo o Vitor tem noção de cinema então o Vitor vai trazer uma visão de audiovisual para a coisa então assim graças a Deus ele não coloca a minha visão de câmera cascudo direto para o vídeo dele porque é uma visão ranzinza a minha contribuição para esse roteiro então que bom que passa pelo filtro de audiovisual dele e tudo mais e para quem aí estiver no chat assistir passar lá pelo canal do Felipe Barbosa a gente vai dar os arrobas ao final mas o canal tem o nome dele é só você colar Felipe Barbosa lá que você vai achar mano vão ser ali acho que vai de 10 a 15 minutos os vídeos geralmente mas bem aproveitado na sua vida porque essa amarração tripla te acrescenta em vários segmentos você aprende um pouco da mitologia você amarra com a literatura então cara é demais mas Felipe já descansou a voz aí se joga antes de puxar Felipe só uma coisa que eu acho que é muito da beleza da arte como mercado do entretenimento e mesmo da internet essa coisa que as pessoas que estão fazendo coisas parecidas com você não são seus concorrentes eles são exatamente seus parceiros seus aliados então e é isso que permite ah pô estamos aqui com o Felipe a gente está fazendo vídeo de Cidade Invisível ele tem tipo vários vídeos super legais e a gente está junto na verdade a gente não está concorrendo e falando ah não meu canal tem que ser melhor que o dele não é esse lugar que está e eu acho que isso é uma beleza da internet é uma beleza do entretenimento e da arte como um todo ela faz a gente ir na contramão do que sei lá todos os sistemas que a gente foi criado fazem a gente acreditar que deve ser e perceber cara não você pode se ajudar você pode ser parceiro com as pessoas isso é bonito Vitor eu fico muito feliz com isso que você acabou de falar porque só fazer uma ponte porque isso tem a ver com porque eu comecei a falar de mitologia no canal eu comecei quando eu vim para São Paulo eu tenho que ser honesto que eu me assustei muito com esse mercado do YouTube aqui porque antes de vir eu não tinha o meu canal solo mas eu já tinha com os meus amigos do Tola Voadora há dois anos e pouco e eu sempre tive essa ideia de que a comunidade a comunidade de YouTubers principalmente no meio de cultura pop era uma galera unida sabe que trocava figurinhas tudo mais pensava não tem competição nessa área não tem concorrente e de repente eu cheguei aqui em São Paulo e eu me assustei tanto porque como aqui tem muita aquela questão das empresas produtoras e distribuidoras estarem aqui e tem as empresas que fazem vídeo patrocinado que pagam para determinados canais a empresa que te convida para assistir o filme na cabine de imprensa para receber um conteúdo do antes e eu me assustei muito quando eu vi que aqui existia uma competição entre canais muito ferronha mesmo no sentido de tipo vai lançar uma série nova na Netflix que todo mundo sabe que vai estourar então tal canal quer ser o primeiro canal que vai lançar vídeo sobre e eles ficam competindo qual vídeo teve mais visualização e quando eu mudei para o Takai eu fiquei com uma neura disso que eu falei assim gente eu não quero ser parte disso eu não estou criticando quem segue esse método mas eu percebi que na verdade eu queria fazer algo que me desse prazer porque eu percebia que quando eu sentia prazer com o conteúdo que eu estava criando as pessoas que me assistiam sentiam isso e conseguiam sentir esse prazer também e na época eu tive muita resistência no começo até mesmo usar o termo mitologia e falar isso em voz alta porque eu não queria eu achava que se eu falar usar esse termo mitologia eu estaria querendo pagar de professor e fingir que eu sou formado em algo que eu não sou então na época eu decidi que eu não ia ficar desesperado pra falar de lançamentos que estavam saindo a não ser quando fosse algo que eu realmente gostasse e achasse que tinha como eu criar um conteúdo do jeito que eu gosto me aprofundando sobre aqueles temas só que automaticamente conforme eu fui criando esses conteúdos as pessoas começaram a usar o termo mitologia nos comentários então dando o exemplo dos primeiros vídeos que eu fiz no canal que foram sobre o universo de Stephen King sempre que eu me aprofundava lá tanto em Itchacoisa quanto em A Hora do Vampiro em cada um dos vídeos o pessoal falava nossa não sabia que o Stephen King tinha uma mitologia tão interessante que ele criava pro universo dele e cada vez mais os vídeos que as pessoas mais gostavam no meu canal eram vídeos onde eu pegava a obra e tentava destrinchar ela buscando tanto aspectos de uma mitologia que o autor criou pro universo literário dele quanto aspectos realmente que ele pegou de alguma mitologia que era a crença de alguma cultura então cada vez mais eu fui me aprofundando eu fui o típico adolescente que leu Percy Jackson na época em que os livros estouraram então trouxe um pouco de conteúdo de Percy Jackson também o que trouxe uma galera que curtia mitologia grega e eu digo que Cidade Invisível foi muito uma ponta assim pra eu começar a usar o termo mitologia inclusive depois eu tive que lançar um outro vídeo explicando pro pessoal o que que era mitologia a diferença entre folclore e lenda porque começou a eu comecei a perceber que muitas pessoas tem uma conotação negativa quando você chama algo de mitologia ou quando você chama algo de folclore né e aí eu tive que fazer um vídeo que era quase pra apaziguar a galera que assistia o canal porque principalmente quando eu fazia vídeos do tipo tem um vídeo sobre as crônicas de Nárnia em que no vídeo eu falava lá assim que o C.S. Lewis se baseia em vários conceitos da mitologia cristã nossa aí você fala mitologia cristã na internet só aparecia lá o povo como assim você não é cristão sei lá o que aí eu falava gente primeiro não teria problema nenhum se eu não fosse cristão né segundo mitologia é um conjunto de crenças de um determinado povo ou cultura então se você é cristão você acredita na mitologia cristã mitologia não faz referência apenas a religiões que não são mais praticadas hoje em dia né então eu percebi assim só que eu sempre fui muito o tipo de pessoa que eu não consigo falar de algo na internet se eu se eu não tivesse certeza de que eu estudei pra ter domínio sobre aquilo e uma coisa que eu nunca esconde das pessoas pra fazer os meus vídeos eu quase nunca tenho domínio antes sobre aquele assunto antes de fazer o vídeo normalmente eu passo uma semana estudando sobre aquele tema que eu quero falar pra depois produzir o vídeo né mas e algo assim eu tenho muitos amigos que no começo assim falavam que eu era doido de querer criar um canal com uma vertente somente nisso porque assim todo mundo quando esconde um caminho tem que arcar com as consequências dele eu não vou porque principalmente quando eu invento aí de fazer umas maratonas de vídeo todo dia em tal mês sei lá o que eu tenho o meu psicólogo sofre no mês no mês seguinte e tem problemas de estômago gastrite tudo mais porque é é muita loucura porque eu preciso ler muita coisa e isso dá muito e depois eu gasto muito tempo escrevendo o roteiro o roteiro do meu vídeo é a parte que eu mais gasto tempo eu geralmente gasto no mínimo três dias pra conseguir fazer o roteiro de um vídeo né é então assim tirando a parte anterior que é eu ler algo que não tem muito vídeo que pra eu fazer eu preciso ler um livro inteiro né quando envolvo literatura é então assim só que eu fico feliz que eu sei que existiriam formas muito mais fáceis de eu fazer vídeos pro canal que me poupassem mais tempo né e e que eu não precisasse gastar tantos neurônios aprendendo alguma coisa pra depois tentar transformar aquilo ali em algo que as pessoas não só entendam mas gostem também mas eu sou apaixonado por estudar mitologia sempre fui desde criança né então assim desde que eu consegui encontrar esse foco no canal que eu digo que não fui eu que encontrei as pessoas que encontraram pra mim né as pessoas falavam não a gente gosta quando você destrincha começa falando de André Bianco mas de repente você tá lá na Grécia Antiga falando do primeiro vampiro que existiu e que o André Bianco se inspirou mas se vocês gostam então eu vou continuar nessa vibe né então é isso não é fácil mas estamos aí Felipe você é bom muito parecido assim com o nosso modus operandi afinal a gente fala de cultura BR né mano então assim a gente entende exatamente que dava pra ir para outro caminho né que o algoritmo fosse trabalhar melhor pela gente não traz aqui a audiência pra esse cara esse cara tá falando do negócio aqui né mais stream né mais mainstream mas a gente entende perfeito porém é costurar né acho que o desafio tá aí né Felipe você costura dá aquela roupagem que você dá ali você entende teu público você fala afinal hashtag cambada tá aí ó salve cambada povo tá aí então isso é importante né você tá criando a tua forma de contar a história e isso tá dando certo né porém acredito que você tenha sido derrotado pela vida algumas vezes aí né acredito que algumas vezes alguns bicos aconteceram como por exemplo uma reunião importante no último andar da Starbucks e aí você rolou todas os degraus da Starbucks até a primeira coisas desse tipo né que a gente gosta de ouvir aqui nessa teu literato você tem alguma historinha dessa pra contar pra gente só uma tem tem as maiores né antes de eu falar a maior que nossa essa eu acho que eu nunca contei na internet essa história da Bienal do Rio mas antes dela assim fazer o gancho com o assunto de mitologia nos últimos meses aconteceram muitas situações quase todas inclusive relacionadas com os vídeos de cidade invisível em que eu recebi convites pra determinados tanto podcasts quanto vídeos pra eu aparecer lá pra debater certos assuntos que ia ser quase uma palestra teve um caso inclusive que era uma faculdade pra debater porque o pessoal tava achando que eu realmente era um professor de história que eu era formado e tudo e tipo assim aconteceram muitas situações bem paraçosas de eu falar assim gente nos vídeos eu nunca menti eu sempre falo que o que eu tô apresentando no vídeo eu estudei pra falar então se você me perguntar por exemplo sobre a origem do saci do qual eu já fiz um vídeo sobre então eu estudei pra fazer isso eu vou saber te falar mas se você me perguntar sobre alguma coisa da qual eu não fiz vídeo ainda eu muito provavelmente não vou saber te falar porque eu não sei então assim tiveram muitas situações embaraçosas nisso mas o ápice da situação de mico da carreira não tem nada a ver com essa parte de mitologia nem tem tanto a ver com a questão do YouTube é mais da carreira de escritor quando eu pouco tempo depois de mudar pra São Paulo eu fui atrás de uma agência pra tentar fazer contato com editoras e tudo mais e consegui entrar numa agência que eu tô até hoje que é aspas e vírgulas um beijinho pessoal da aspas e vírgulas e a gente tá sempre lá tentando juntos tanto o pessoal da agência quanto eu batalhar aí a batalha de cada dia pra viver nesse mundo com literatura e aí o pessoal disse que tava tentando conseguir minha participação em eventos tipo as bienais do livro me levaram pra alguns eventos e que na hora de tentar conseguir a minha participação nesses eventos eles tinham que mostrar os meus números na internet e não o que eu escrevia porque o pessoal que organizava não se interessava aqui que o Felipe escreve foda-se quantos seguidores ele tem era isso que o povo queria ver agora tá bom né o supermercado funciona assim beleza e aí o meu agente conseguiu no ano retrasado em 2019 na última bienal que teve porque depois teve pandemia a bienal lá do Rio ele conseguiu que eu tivesse uma palestra no bienal na estande da Submarino pra falar do meu livro e no dia eu fiquei tipo nossa realizado porque eu sempre fui na bienal como fã mesmo no ano que eu lancei o livro como a editora tava bem naquela vibe de tipo assim é só o menino do concurso eu só tive uma mesa de autógrafo lá porque eu pedi pra eles eu falei assim gente por favor eu quero me deixa ter uma mesa lá e eles botaram uma mesinha lá pra mim mas nunca tive nenhuma participação eu morria de vontade de estar num estande pra fazer algum evento dentro da bienal do livro e quando ele conseguiu isso pra mim eu fiquei maravilhado eu fiquei me achando naquela semana nossa agora eu sou um escritor agora eu sou um escritor vou apresentar o evento na Submarino né aí no dia que a moça da Submarino me mandou mensagem eu já fiquei super feliz também aí depois passou uma semana o meu agente falou assim Felipe você conhece o Felipe Castilho o Felipe Castilho é um autor de fantasia e ficção também né eu sou amigo dele hoje em dia a gente desenvolveu uma amizade mas na época eu só conhecia ele daqui de São Paulo a gente viu vi ele em algum evento ou outro mas falei sei conheço sim ele falou então ele vai estar no dia junto com você acabaram de me informar aqui beleza aí eu falei ah então vai ser entre os dois a conversa ele falou é vocês dois vão conversar sobre fantasia ficção e literatura eu beleza achei o máximo tem como alguém condividir aí chegou um dia antes da Bienal um dia antes de eu viajar pro Rio eu mandei uma mensagem pro Felipe falando assim oi Felipe beleza você recebeu alguma informação sobre a a palestra de amanhã porque ninguém me falou nada só a gente só sei o tema tem alguma pauta vai ter algum host no dia algum como é que é o termo que eles usam não é intermediador é algo nesse sentido né esqueci o termo exato que eles usam lá na Bienal aí o Felipe falou assim não né inclusive eu tava achando mediador ele falou assim não inclusive eu tava achando que você era o mediador ele falou isso pra mim aí eu falei assim não não sou mediador não eu tô lá pra gente falar do tema juntos aí ele falou assim ah então não sei mas fica de tranquilo chegando lá a gente senta juntos e começa a conversar você já participou alguma vez antes de algum evento na Bienal eu falei não nunca participei ele me tranquilizou falou que ia ser de boa eu falei beleza cheguei no dia né chegou no dia primeiro colocaram nós dois numa salinha onde eles estavam filmando né a gente ia ser entrevistado aí entrevistaram o Felipe primeiro e o Felipe tava lançando o livro dele Serpentário que o pessoal que tá aí no chat do a bebê já falou aí ó ai Serpentário ah o ai Serpentário foi isso a gente leu o clube do o Serpentário no clube do livro lá do canal né eu tava lançando o Serpentário na época então onde a gente gravou tinha o livro dele em todos os cantos assim né e eu tava com os quadros completos no braço né levando lá sozinho aí o cara falou assim pra mim você é quem aí eu falei assim ah eu sou o Felipe Barbosa aí ele falou ah você vai fazer a palestra junto com ele aí eu falei sim aí você é o mediador aí eu não eu vou fazer a palestra junto com ele é o feat é o feat ele falou assim beleza então você pode sentar que a gente vai te entrevistar também aí me entrevistou na câmera isso era pra ter um videozinho né que eles iam lançar nas redes sociais depois só que essa pergunta dele já me deixou um tanto assim e o também o também né Felipe a gente vai te entrevistar também também né gente aí de repente levaram a gente do palco né não era um palco tão grande porque era dentro da estande mas devia ter acho que umas 50 pessoas ali né só que além das 50 pessoas sentadas na cadeira tinha a galera porque era aberto pro público da Bienal então tinha galera que ia passando pela Bienal e parava pra assistir aí de repente eu entro lá e tenho a mesa tem o livro do Felipe Castro de O Serpentário pra tudo quanto é canto né tem lá lá em cima o lançamento do livro O Serpentário peraí que o Felipe travou aqui pra mim travou pra você também travou pra mim também eu acho que ele deu uma travada é Felipe você deu uma travadinha aqui pra gente chat deu o seu feedback para nós tá chovendo aí aqui tá chovendo no momento derradeiro aí da da história ele estava olhando em volta chegou no clímax da história e percebendo a cilada né estava percebendo a cilada se rodeando ali a gente viu o ruim chegando e aí travou será que o pessoal lá do Serpentário travou o Felipe mano? derrubaram ele pra não corta essa história aí não cadê vocês no chat aí? queremos ver vocês no chat pra saber se vocês estão vendo o Felipe estão ouvindo aqui pra mim o nosso retorno meu e do Vitor aqui é que o Felipe deu uma travadinha é não parece que ele travou mesmo pobre Felipe chegou naquele momento quem é Felipe na fila do pão olha não sei agora eu fiquei um pouco preocupado o pessoal continua falando da história ele caiu da reunião calma aí vamos voltar aqui calma aí ei culturezes voltamos olha você uma medalha pra vocês porque vocês ficaram aqui cara vocês são demais mano vocês fazem a gente acordar no Cultura Milanesa com vontade de produzir conteúdo e cultura saborosa pra vocês gente brigadaço aí por ter permanecido aí com a gente e vamos tocar o barco eu lembro exatamente de onde o Felipe estava o Felipe estava na Bienal do Livro ao lado do lançamento de Serpentário quando ele estava quando ele sofreu a seguinte pergunta ah você é o mediador não calma aí isso aqui é um feat isso aqui é 50-50 tô aqui pra fazer com ele e o apresentador falou assim tá eu vou te entrevistar também aí depois desse sinal de alerta o Felipe sentou e percebeu alguma coisa em torno dele que era a armadilha se fechando aí vai Felipe tudo bom o escritor tem que fazer uma pausa dramática pra chamar a atenção inclusive assim eu não sei se o universo quer que eu termine de contar essa história porque não foi a minha internet que caiu eu acho que deu pra perceber que eu troquei de câmera meu computador simplesmente morreu eu tinha que catar o notebook mas tudo bem eu vou desafiar o universo e vou acabar de computar a história Felipe Castilho eu não estava falando mal de você amigo não precisa mandar nenhuma energia negativa mas beleza então quando eu cheguei no palco eu percebi que aquilo na verdade era um evento meio que de lançamento do livro do Felipe Castilho e aí a moça sobe no palco a moça da Submarino pega o microfone e fala então aqui hoje o nosso autor Felipe Castilho tá falando da sua obra Serpentário com Literatura e Fantasia aí ele subiu né e ela fala e pra mediar o papo do Felipe Castilho fazer perguntas sobre o livro dele Felipe Barbosa eu olhei pro lado e pensei eu falei assim será que eu fingi que o Felipe Barbosa não veio? ninguém aqui me conhece aparentemente aí na hora tinha uma outra moça da Submarino do lado eu virei pra ele e falei assim moça ninguém me avisou que eu era mediadora eu não li o livro do Felipe Castilho eu não tenho pergunta nenhuma eu tô fazendo pra ele aí ela mostrou eu senti a mim ah você não sabia que você era o mediador eu falei assim não ninguém me falou aí ela falou assim você consegue ser? aí eu olhei assim aí eu falei assim tipo fazer perguntas pra ele aí ela falou assim é fazer perguntas sobre o livro aí eu falei nem sei sobre o que o livro fala aí a gente conversando assim baixinho enquanto as 50 pessoas esperavam de especial por que que o mediador não levantou e não foi ainda né aí o Felipe que foi um anjo naquele dia né o Castilho não Barbosa porque o Barbosa tava desesperado ele desceu do palco como eu já tinha conversado com ele antes e nem ele sabia muito bem como que ia ser o negócio lá ele percebeu que eu tava desesperado e que eu não tinha antes da informação aí ele chegou a mim e falou assim Felipe relaxa a gente sobe ali em cima a gente conversa junto igual a gente tinha combinado aí eu falei beleza aí eu subi com ele sentei aí primeiro cada um se apresentou enquanto ele se apresentava eu catei o livro dele e fui ler sinopse e aí só que ele foi muito de boa porque na hora ele tentou me ajudar ainda aí ele falou assim vou passar aqui pro Felipe Barbosa se apresentar eu me apresentei aí ele tentando me ajudar porque eu vi que ele mesmo coitado ficou desconfortável porque ele viu que foi um erro da organização e ele tava desconfortável com falar que eram dois autores e tá tudo do lado assim com o livro dele exposto aí ele falou assim Felipe cadê os seus livros quase completos tamou o sátio pessoal também né e até então eu tava com o livro debaixo do braço nesse momento eu já não sabia mais onde tava meu livro aí eu virei e falei assim ah tá aí em algum lugar foi essa a resposta que eu dei no microfone meu livro tava aí em algum lugar tá aqui ó tá por aí tá tipo assim tá nesse limbo aí só que assim depois a gente acabou acabou virando um papo sobre literatura no geral e fantasia aí ele falou do livro dele e eu falei do meu também e aí como quem tava lá era principalmente fã dele o povo fez perguntas pra ele e eu não precisei nem fazer perguntas porque eu não tinha nenhuma mas assim nesse dia eu não vou mentir não na hora que eu saí de lá eu chorei num tanto tipo assim não chorar de um tipo de tristeza mas chorar de vergonha que eu ficava assim meu Deus o que acabou de acontecer mas depois passou duas horas tava rindo já né e hoje em dia eu conto todo mundo precisa de uma história né de mico pra vida né eu tenho essa aí Felipe você foi agraciado abraçado pelo maravilhoso universo do entretenimento o universo do entretenimento é essa doideira mediador é essa não sabia não você me contou não é isso aí mano vamos embora cara muito doido o que importa é que botou uma banca e ainda saiu de lá com fit né no final das contas foi isso que ele fez acabou saindo com fit de repente foi na tua madeira não tá aqui o meu livro gente é isso é isso aí o engraçado é que a minha irmã chegou a falar pra mim que o universo não quer que eu tenha uma nada na Bienal porque aí no ano passado quando foi em março né surgiu um convite de uma editora pra ter uma participação na Bienal e bater um papo lá com o pessoal né e eu brinquei assim agora só falta acontecer alguma coisa sei lá o mundo começar a ser invadido ou sei lá um apocalipse zumbi e não ter Bienal esse ano aí passou uma semana chegou o coronavírus um apocalipse pronto não teve tá bom universo eu nunca mais vou querer Bienal pra quê eu vou ficar aqui no YouTube pronto e do YouTube vai conquistar aí grandes públicos no digital também é isso aí Felipe cara acho que agora a gente vai chegando meu caro chat aí meu caro escultureza a gente vai chegando a reta final desta live porém a gente guarda coisas boas pra esse final aqui inclusive ainda dá tempo se vocês quiserem aí se manifestarem no chat a gente já coloca aqui colado porque a gente vai perguntar quase que a gente quer saber o que o Felipe tá aprontando né cara o que o Felipe tá aí matutando pro canal dele pro projeto dele pra escrita então agora são planos projetos né o futuro quando o Felipe Barbosa olha pro horizonte o que que tá enxergando ali pra dar esse presente pra gente bom eu não posso dar títulos ainda a gente gosta de spoiler por aqui gente dois anos atrás eu falei num vídeo do canal qual que era o título do próximo livro que eu ia lançar eu cheguei a excluir esse vídeo do canal porque já mudou três vezes não o título mas o livro que eu tô escrevendo caraca porque nesses últimos dois anos o trabalho com o canal me ajudou muito a entender uma coisa que o pessoal lá da agência vive brigando comigo né a Elisa que é a gente da As Positivas e falando assim pra mim ó a gente sabe que vocês autores gostam de pensar nos projetos de vocês como filhos nos livros de vocês como crianças mas pra gente é um produto que tem que ser vendido então analisa o mercado antes né e assim isso é uma coisa que a gente precisa tá sempre trabalhando com isso né então nos últimos dois anos eu fiz um eu tive um empenho né bem forte nessa questão de entender o que as pessoas mais gostavam nos meus vídeos no YouTube né pra ter a certeza de que o próximo livro que eu vou lançar tem a mesma pegada porque hoje em dia eu sei que na hora de vender o livro eu vou vender o livro pro YouTube né então assim o que eu posso já anunciar é que o próximo livro é inteiramente recheado de mitologia né olha só e que uma coisa que eu já posso anunciar aqui que eu não falei é que assim como os meus vídeos o meu livro começa na Grécia Antiga e termina no Brasil né então então vai ser novamente uma fantasia mas dessa vez é assim quem já leu Os Quases Completos sabe que na época eu escrevi Os Quases Completos muito assim é uma fantasia urbana mas que é uma fantasia disfarçada que a editora arqueira podia vender como romance né porque fantasia não vende no Brasil infelizmente dessa vez eu chutei o balde eu falei eu escrevi a fantasia então me deixa fantasiar aqui no meu livro então é uma fantasia explícita né espero que o pessoal goste olha aí gente pô tivemos as informações aqui né privilegiadas aqui eu gostei de ver e pra você que tá assistindo esse chat agora eu gostaria de dizer pra vocês que vocês estão convidados ao Cultura Milanesa nós agradecemos aqui a presença do Felipe e avisamos que ele agora entrou num caminho sem volta porque uma vez dentro do Cultura Milanesa nós agora queremos envolvê-lo nessa cozinha fazer seus pratos serem provados por outras pessoas então hashtag cambada podem incluir hashtag Cultura Milanesa também porque está junto do Felipe aí pra poder fazer acontecer e claro sigam as hashtags aí pra poder dar aquela moral pra toda essa comunidade que faz arte que faz cultura lembrando a todos aqui recebi um aviso pra falar isso a vocês a gente fala de cultura BR no Cultura Milanesa mas não somos ali a galera que tem um ranço da gringa por favor eu amo Star Trek eu amo Star Wars só que a gente está fazendo o mesmo método que eles fazem lá fora então lá fora eles falam da gringa e se dá tempo eles prestigiam o BR aqui a gente fala do BR e se der tempo a gente prestigia a gringa tem muita coisa pra falar do BR é muito bom né gente então ó com certeza arroba Cultura Milanesa arroba Canal Literata com dois L's arroba Infinity com dois F's e dois T's se tiver chamando com F só ele nem te atende arroba Romulo Barão arroba Tati Cleves com K arroba o Felipe Barbosa com dois P's como está escrito aqui nesse overlay que vocês estão vendo e arroba Victor Dias de Freitas com C como vocês estão vendo aqui sigam essa galera porque a gente está cozinhando cultura da melhor qualidade pra vocês então ó chefes culturais aqui nesta live pessoas despeçam-se dos culturezes com suas mensagens de impacto mandem uma mensagem pra essa galera que está aqui agora mandando hashtags e dizendo que a força está conosco é com vocês quiser começar pelo Victor e fechar com o Felipe é bom é isso aí gente valeu por acompanhar a gente apesar das mensagens do universo que vieram ao longo dessa live mas no final deu tudo certo tal qual alguém que não sabia que ia ser mediador e foi pra uma palestra mesmo assim no final as coisas acabam dando certo né então muito obrigado por terem ficado firme e forte aí com a gente valeu gente até a próxima é com você Felipe primeiro então queria agradecer né o convite pra estar aqui hoje né falar pro pessoal do chat aí que eu estou vendo a gente Rogério não venceu hoje pra quem ficou perdido Rogério que o pessoal tá falando aí é o nome que eu dei pro demônio que me atrapalha porque todo mundo tem um demônio que te atrapalha e já com a invocação do mal né você tem que dar um nome pro demônio pra ter força sobre ele o nome do meu Rogério então o Rogério tentou destruir o meu computador tô um pouco preocupado ainda com ele ali atrás mas tudo bem tem um notebook aqui pra pra fazer dar certo espero que vocês tenham gostado do papo fico aberto aí também a novos convites pra aparecer aqui mais vezes pra falar de literatura fantasia e outros temas e é isso aí muito obrigado olha só então ó para o computador do Felipe que explodiu hashtag vem Del patrocina nós amém se fosse Del não há Rogério que atua então Del fica a mensagem pra vocês aqui patrocina nós e culturezes e cambada que lindo que foi essa noite um grande abraço pra todos vocês sejam bem-vindos e tchau tchau gente valeu valeu até a próxima valeu